Olá, Sérgio Belmorati, Projeto Flamengo para Todos. Vamos fazer as famosas mãos flamencas, né? Hoje eu vou dar um exercício preparatório para as mãos flamencas, né? E o importante é sempre, ó, manter o homem abaixado, o tibelo para fora, e é só a amonheca que mexe. Não tem, às vezes alguém chegou a pegar aquela Barbie, ou a Suzy, né? Quem é da época da Suzy, como eu, que ela tinha uma mão articulada. É exatamente isso, é só a mão que mexe. O cotovelo mexe pouquíssimo, né? É o mínimo. Então, você não vai fazer isso, nem isso aqui, tá? Mexer só a mão, tá? Então, um exercício muito bom para isso. Gente, mesmo esses exercícios são exercícios que você pode fazer no banheiro, né? Pode fazer na cama, quando acordar. Todos exercícios de mão, né? Você está deitada de bobeira. Eu fiz até alguns exercícios, né? Eu adoro ficar fazendo no banheiro. Qualquer lugar você pode fazer esse exercício. Isso aqui a gente se prepara agora. Ó. Gira e dentro. Você não pode fazer isso. Nem isso, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Olha dentro, ó. Repare que o cotovelo praticamente não mexe. Aqui, ó. Coloca um pouco mais pra dentro. Tá vendo que a gente não mexe, né? Sempre com as delícias. Ó. Pra dentro. E ela marcha. Fazendo com o outro lado, pra fazer daí. Pra fora. Fora, ó. Fora, ó. Cuidado pra não mexer. Tá? Ó. Sempre mexa um pouco, né? Mas o mínimo possível. Vamos fazer agora, ó. Vamos fazer agora. Pra dentro. E, ó. Gente, eu passei. Fala a postura. Tá? Lombar. Glúteo. Abdomen. E o ombro. Tá bom? Ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. Ó. Agora, para fora, para fora, então, você não faz nem isso, nem isso, tá? Você vê? Porque é uma história. Se bem que a senhora não passa, você está trabalhando, né? Partiu a senhora da escola, não gosta do ninho, tem dono também. Até dentro do ônibus, né? Pode fazer esse exercício. Vão te achar meio maluca, mas eu já estou até acostumada. Sapatear na plataforma do metrô, então, nossa, fiz muito. Criando sapateado, esperando ônibus ou treinando alguma coisa. Assim, para fora, me extrair. Relaxa. Relaxa. Agora, deixa eu fazer, ó. Para dentro. Para fora. Para dentro. Para fora. Para fora. Olha, vou dar para não fazer isso, ó. Tem que estar aqui, ó. Como se tivesse uma bola aqui no meio. Para dentro. Para fora. 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 Mesha pouco, pouco te velho, ó. Tá? Tá ali, faz para fora, faz para dentro, puxa dentro para fora. Você pode, eu acho que... Deixa eu ficar um pouco distante, para vocês me verem, né? Aqui, olha. Acho que não dá para ver, não. No próximo vídeo eu faço com a câmera virada. Vou fazer aqui também, sempre encaixando o olho. Acho que não dá para ver, não, né, gente? Vamos baixando para dentro, para fora. É que se eu virar agora a câmera, vai ficar ao contrário da filmagem. Você monta ele aqui em cima também, se estando para vocês verem. Dá, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Isso. Tá? Ui! Ai! Tá bom, vocês entenderam, né? Acho que é isso. Isso. Então, até a próxima aula. Se gostou do vídeo, curta. Quem quiser parar o trabalho, em qualquer quantia, um número que está posto aqui embaixo. Obrigada, fiquem com eles. Tchau, tchau.